Bom, vamos lá então para a segunda dúvida aí, tá bom? Eu fiz um exemplo igual aqui, então o que acontece? Eu fiz um alinhamento aqui do lado, do lado desse alinhamento principal que a gente já tinha feito antes, fiz o corredor e a superfície para os dois, que é mais ou menos a situação que vocês têm aí. O corredor separado e as superfícies separadas. Produto final é esse aqui, então se você vier aqui na linha de terreno, quer dizer, quando você faz, pelo que eu vi, vocês tinham a vista de sessão já com a superfície projetada, então eu preciso mostrar como é que se projeta isso aqui na section view. O que acontece? Eu estou fazendo o alinhamento, o eixo da vista de sessão com referência a esse alinhamento que está passando do lado. Então vamos supor que eu precisasse, se eu precisasse saber, que é o caso de vocês, saber o eixo, o estaqueamento, o nome da rua relativa a este eixo aqui, né? Eu não lembro se tinha offset também. Então, ok, estamos aqui na estaca 1 mais 410 do alinhamento 1, né? Ok? E aí eu quero espelhar, referenciar essa sessão, a estaca dessa sessão, ou, perdão, a estaca dessa sessão aqui para este caso, né? Deixa eu deletar aqui. O que eu tenho que fazer é pegar esta superfície, acessar as labels dela, e aí a gente tem, ó, segments, desculpa, grade breaks, tá? O grade breaks é o quê? É como se fosse qualquer quebra de inclinação que você tem, né? PI, PI, V e tal, na sua sessão, ele vai te mostrar as informações que você configurou dentro dessa label, em cima desses pontos, tá? Se eu acessar aqui, ó, eu criei dois reference text, tá? Um relacionado a cota e outro relacionado a alinhamento. Então, um relacionado a alinhamento e outro a perfil. Você vê que é bem parecido com o caso anterior, né? Ok? Então, o que você tem que fazer? Fazer o mesmo processo, adicionar um texto de referência, como alinhamento e como perfil. Acho que perfil, nesse caso, você nem precisaria, né? Você tinha me perguntado só sobre alinhamento. Mostrar a estaca igualada, né? Com a rua paralela. Então, o que eu fiz aqui? Inserir o nome da rua paralela e a estaca dela. Quando você vem aqui, adiciona, né? Você vai adicionar aqui, certo? Não, ok. Aí ele sempre mostra nas quebras e inclinação da superfície. Você vai deletar o que você não precisa, segurando o CTRL, né? Se você quiser deixar no eixo, tudo bonitinho, certinho. Deixa só aqui no eixo. Aí você vem nas propriedades e fala qual que é o alinhamento de referência. O alinhamento de referência é esse alinhamento que está passando do lado. Veja bem, o eixo está aqui, né? O eixo está aqui. Então, o que a gente quer pegar é essa estaca, né? Está passando aqui nessa 1 mais 410, essa estaca do lado. Que é o alignment 1. Então, vou pegar o alignment 1 aqui como alinhamento de referência. Já apareceu aqui o que a gente precisa. Certo? Você pode ajustar aqui. Você pode fazer aquilo que eu falei e deixar no end lá para ele ficar na última parte ali da linha, né? No ponto de precisão, end point da linha. E aí ele te mostra a rua e a estaca correspondente, né? Daí se quisesse colocar também o perfil, poderia. Eu precisaria saber qual que é esse perfil desse cara aqui. Seria aí o alinhamento layout 2, né? E você pegaria, colocaria lá layout 2 aqui. Caso você quisesse mostrar a cota, né? Iria aparecer a cota aqui. Né? Beleza? Cota do lado aqui. Se você for reparar, ela está batendo. 499,68. Um pouquinho mais abaixo aqui, né? Pegar bem aqui embaixo, vai dar menos. Ok? É isso aí. No caso, só precisaria aqui. Nem da cota precisaria, né? E aí